Ei, você joga lixo no chão? Hoje eu resolvi falar de um assunto mais sério, atual e preocupante. Antes de você me xingar nos comentários ou emitir qualquer opinião, eu quero que você pare e pense a respeito do que eu tenho pra falar. O assunto sustentabilidade e as ações pra preservar o planeta estão sendo discutidos cada vez mais. E o que eu sei é que não adianta ficar só falando, a gente precisa ter uma conscientização geral. Se bem que a ideia de conscientizar alguém a preservar o lugar onde vive é bem idiota. Segundo estudos e teorias, antes mesmo de acabar o ano, lá pra setembro, a gente já consumiu tudo que o meio ambiente tinha pra produzir. Eu falei tudo isso só pra mostrar que com pequenas atitudes a gente já poderia ser bem útil pro planeta. A começar por uma coisa bem imbecil, que é jogar lixo no chão. Caralho, que ódio que eu tenho de quem faz isso. Você tem merda na cabeça, babaca? Eu não consigo nem traduzir o que eu sinto, qual é o meu sentimento quando eu vejo cenas como essa. Porra, tu tem problema mental? Deficiência na mão? Não pode guardar e jogar na lixeira depois? Eu não consigo entender porque é tão difícil as pessoas... Eu não consigo entender porque é tão difícil as pessoas pararem pra pensar nessas atitudes porcas e mudar. E não é só questão da sujeira não. Tem os entupimentos, a absorvição disso no meio ambiente e as enchentes. Se você olhar nos noticiários, muita notícia, toda vez que começa a chover e já tem alerta pra tudo que é lado, gente se preocupando, colocando as coisas em cima da mesa. Uma porra toda. Tem gente perdendo o pouco que tem, ou até a vida. E se existe alguém no mundo que não se sente culpa pelo que faz, por esse tipo de coisa, aí às vezes eu perco até a esperança no ser humano, às vezes até a vontade de viver. Você mesmo, você, que faz isso, tem merda no lugar do cérebro. Imagina os seus filhos vendo isso, aprendendo em casa a ser um ser humano medíocre e que não tá nem aí pro futuro. Seja um pai e uma mãe decentes que ensinam os princípios... Seja... Seja uma mãe e um pai decentes que ensinam princípios básicos de cidadania. Crianças que pensem no futuro. Formem seres humanos melhores. A educação começa mesmo em casa. E você, amigo, para pra pensar nisso. Você prefere isso? Ou isso? E pra você, qual é a sensação de fazer parte de um mundo mais limpo? E a sensação de fazer parte e contribuir pra um lugar nojento? E por culpa sua e de outros imbecis que fazem isso? Um simples papel de bala faz diferença? Sim! O verão tá chegando aí e a tendência é só piorar. O mundo tá acabando e a gente não tá se mexendo. Cabe a você e a mim fazer a nossa parte. E deixar de ter preguiça mental e começar a agir pra preservar antes de destruir. Tchau! 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 Tchau!